Fala aí galera, beleza? Cadu Game na Área? Bom galera, é o seguinte, eu venho trazer uma gameplay test pra vocês de um jogo novo que lançou agora, que é de sobrevivência em mundo aberto aí, né? É... o jogo tem modo campanha, tem modo multiplayer chamado Scrum, sei lá, não lembro... Agora me deu um pão branco do nome do jogo, mas o nome vai estar na descrição do vídeo com o link pra vocês acessar aí E o link pra vocês baixar também é a versão comprar na Steam ou a versão alternativa, que é a versão pica-pau, beleza? Pra vocês baixar aí e testar se gostar o Grammy de graça, aí vocês compram, aí vocês fazem como bem entender, beleza? Eu vou largar o link com vocês aí Bom galera, já que no início eu tô vendo que o jogo é bem pesado e ele possui uma boa configuração gráfica, né? Tem um preset que ele setou no alto aqui pra mim, mas vocês podem ver que a FPS já tá baixa antes de abrir o jogo Isso aqui já não é uma coisa boa, né? E antes que vocês me perguntem, galera, eu tentei... Eu tentei abrir isso aqui no notebook e não foi não, galera, não dá, velho Eu plantei a boca e já comento com vocês aqui Que esse jogo aqui, pelo menos por enquanto, né? Que a versão ainda tá recente, o jogo tá em fase, vamos dizer, fase alfa ainda, né? Então pode ser que ele melhore a otimização, igual aconteceu com o Ark, né? Pode ser que o tempo aí ele vai melhorando, né? Eu vou abaixar um pouquinho, setar tudo no... No... No high aqui, que tiver no Epic E vamos ver como vai ficar, né? Depois a gente vai configurando aí Vamos setar assim E... E vamos entrar aí Lembrando que pra você jogar esse game, galera Não sei... Ah, Skull o nome do jogo, viu, galera? Tá aqui o Skull Pra você jogar esse game, você precisa ter a Steam aberta, cara Eu tô jogando com a minha Steam Não sei se dá problema de perder a Steam... De você perder a sua Steam ou não, entendeu? A versão... Eu baixei no site lá Sem a Steam aberta Não tem como você abrir o jogo, beleza? Ah... Não tem como criar a minha neném aqui, galera Acho que não tem, né? Homem já basta eu, velho O Emoe Sefter Bunny tá atrapalhando ali Pô, velho Vai esse viadão aí mesmo Tá bom Aí, carecão Nossa Tem um monte de coisa Dá pra você criar o cara De um monte de estilo, velho Ah, não distribuiu os pontos Fudeu Ah, mas pra você testar pra vocês ver, galera Vou mandar um pouquinho Conhecer o jogo aí Antes que o jogo Lestilo Comentário comigo Eu não sei ainda, cara Tô conhecendo o jogo agora Não vi ninguém fazendo gameplay ainda E... É tipo... Ele é de sobrevivência Mundo aberto Não sei se ele tem Battle Royale Também no meio misturado Se ele é sobrevivência Em sentido Ark Ou outros jogos do tipo, né? O Rust Ou qualquer outro jogo aí parecido, né? Então eu não sei falar pra vocês Vamos ver se no meu PC Que ele vai rodar bem, cara Diz que o jogo tá bem mal otimizado Mas o jogo é bem bonito também, galera Puta que pariu, hein, velho Olha como o gráfico do jogo é bonito, velho Galera É... Vou tentar reidenizar Na melhor qualidade possível O jogo tem um gráfico desenhado, cara É muito bonito Olha Sinceramente Quem roda essa porra no Ultra aqui Deve ficar muito... Olha o FPS caindo Quem joga essa porra no Ultra aqui Deve ser muito bom, cara Olha o jogo Tem uma imensão muito da hora, cara Olha Ah, jogos assim, cara É bom ter os 60 FPS travados? É, cara Mas se não tiver como Aí você fica aí na paz Os EGPU trabalhando bem Bem tranquilo Ih, o jogo crachou e fechou Ai, tem um update da Steam aqui Não, não quero atualizar a Steam agora, não Ah, pra vocês abrirem o jogo, galera O que tiver com sua Steam aberta Vou mostrar pra vocês aqui, ó Vocês baixam no site lá Porque lá no site não explica Entendeu? Ah, no meu caso tá aqui Vocês tem que pegar aqui, ó Clicar e extrair os arquivos, né Você usa o Winrar ou o Zip Um dos dois O Winrar falhou uma vez Aí eu tive que extrair com o Zip Mas você testa aí Que vai extrair Uma hora extrai, entendeu? Vocês vão extrair a pasta aqui, ó Vai abrir essa pasta aqui, Skun É... Espera aí Aqui, Brunares E aqui, ó E vai abrir por esse Launcher aqui, ó X64 Entendeu? O jogo O jogo, além de pesado Ele não funfa também 32 bits, viu, galera Nem tá ali Mostrando Cara, o jogo É muito bonito, velho Só que tá tendo Drop de frame Vocês tão vendo aí, ó Também o uso da minha VGA Tá muito alto Vamos procurar uma configuração Que não fique travando Pra vocês terem uma ideia Como é que fica Uma configuração aí É... Vamos setar o preset aqui Pra nós ver Vamos pôr no médio E vamos ver como é que vai ficar É... Vamos ver aqui Tirar só o Montiel Blur, né Que é a sensação do movimento da câmera E... Como o jogo tem muita configuração, cara Então é meio difícil configurar um game desse aqui, cara Então vocês tem que ir testando Ver como é que fica na máquina de vocês aí Agora tá no médio, né E... Mesmo assim fica muito bonito, cara É, ele dá uma perda na qualidade visual Mas fica muito bonito E o PES continua a mesma coisa Parece que piorou Olha Olha os danos Travadinho Olha Isso aqui é... Bem que a Anais tinha A galera tá falando que o jogo tá muito mal otimizado É... Tão falando que ele tá bem... Muito mal otimizado, né Mas se vocês quiserem testar e comentar aí, cara Já falando que esse jogo aqui não vai, galera PC fraco não vai Eu não consegui nem... Nem... Nem gravar pra trazer o teste pra vocês Pra vocês terem uma ideia Como é... Como é que as coisas funcionam, cara O outro confuração tava melhor, cara Nem entendi nada E tava muito mais bonito Eu já me arrependi de ter mexido Esse aqui deve ser aquele jogo que você mexe na confuração E você tem que reiniciar Senão ele fica todo bugado Vamos ver no low No low do low Vamos ver como é que roda no low do low Vamos ver se ele é feio no low mesmo, né O mínimo aqui é médio Não é só o render É só as casas de ilusão que eu vou largar assim, viu O mínimo aqui é low Isso aqui, né Desliga Low-West Epic Olha, fica bem branco O Shadow, caralho Fica muito feio, galera Mas vamos pôr pra vocês verem Vamos ver se o processador vai ficar muito alto o uso dele É, galera Estou estudando a possibilidade aí De eu pegar uma EX580 Se eu vender a minha pelo preço que eu quero vender ela, né Tentando vender a minha por 1100, né A placa é novinha ainda É muito boa Bom, galera O jogo, ele é tipo o Arc Quando lançou Ele é bem otimizado Assim, não tem Não, otimizado que eu falo em termos de uso de GPU Entendeu? Mas o jogo está com o FPS muito baixo Você pode ver que não aumenta o FPS mesmo se você colocar no low do low Entendeu? E o uso da RAM vocês estão vendo ali, ó Entendeu? Tudo bem, ó Agora parou de travar, galera Não trava mais, ó Só que também fica bem feio Agora a gente vai configurar devagarinho Para dar uma melhoradinha Para dar uma melhoradinha na qualidade visual Porque o que eu falo para você que a sombra está horrível, velho Isso aí não dá, galera Isso aqui dá uma imensão muito bonita também Mas é muito pesado isso daqui Shadow Precision Vamos ver aqui Vamos botar só o Shadow Vamos ver Vamos ver se vai pesar Aí já deu uma boa melhorada É, esse Shadow está bugado, galera Está vendo? E lembrando que eu atualizei o Drive do NVIDIA Não sei como esse cara corre Não corre? Ele é gordadão? Galera, mas o jogo é muito bonito graficamente, velho Ele é um Battle Royale, galera? Vocês comentem aí Porque eu não cheguei a ler Eu vou colocar um texto na descrição do vídeo E caso alguém não souber O que eu fiz aqui? O cara não corre mais? A jogabilidade do game é muito fluida É muito boa Os comandos assim Eu estou tentando entender um pouco Deixa eu ver aqui Olha o que eu fiz, cara Apertei o T Apertei o T que bugou É Não sei o que eu fiz aqui Apertei o T Aí parou de funfar o controle do bonequinho Não, mas a gente pega o controle Não tinha funcionando É só pegar o controle Não funfa também o controle? Olha o controle da Xbox não funciona no jogo E agora, galera? Eu não consigo mais fazer nada no jogo Socorro Ai, o jogo travou, galera Bugou Ah, jogo em fase alfa, né, galera? Então, cara Fica a dica pra vocês aí Vou largar o link aí na descrição Pra vocês baixarem Vai ter mais dois testes De dois jogos novos também De sobrevivência em mundo aberto aí E vou estar trazendo pra vocês em seguida aí também Vou ver se eu terminei de baixar aqui no notebook Depois eu vou testar e comentar com vocês, né? Se eu adoro na Intel HD ou não Curtiu aí? Deixa o like Favorite o vídeo Gostou do trabalho? Se inscreva aí, beleza? Agradeço aí Valeu até mais Até o próximo vídeo E fui